Olá, eu sou o Dr. Marcos Cabreira, médico geriatra, né? E vim falar com vocês sobre uma questão de saúde, né? Falar em saúde, todo mundo agora tá atento a esse coronavírus, né? Todo mundo tá cumprindo o seu dever de casa, ficando mais isolado, usando máscara, usando álcool gel, e todo mundo tranquilo, ciente de que tá fazendo a coisa certa. Ótimo, o grande problema é que nós não temos só o coronavírus, nós temos as outras doenças. Se você tem mais de 50 anos, você já sabe disso, tem muita doença como a hipertensão, o diabetes, o colesterol, as doenças psíquicas, a depressão, a ansiedade, que estão sendo deixadas de lado neste momento. Tanto é que quando nós vamos ver que tem muita gente morrendo em casa, tem muita gente morrendo de infarto, tem muita gente tendo derrame, tem muita gente piorando a depressão, por quê? Porque nós deixamos de um certo modo de cuidar dessas doenças. Então é essa a reflexão que eu queria fazer hoje. Nós estamos no caminho certo de tentar evitar o coronavírus, mas eu queria que você não deixasse de lado o controle da sua diabetes, diabetes, da sua hipertensão, do seu colesterol. Pra isso, gente, é importante que a gente mantenha a dieta adequada, né? Porque nós estamos em casa que a gente pode ficar comendo o dia todo. E eu queria chamar atenção pra atividade física. Como a falta de exercício físico descompensa a hipertensão, que descompensa o diabetes, que descompensa o colesterol. Isso é extremamente importante e a gente tem que ficar atento a isso. Mas o que tem me chamado muito a atenção e que eu tenho visto constantemente no consultório é o tanto de gente que está descompensando a depressão e ansiedade. Esta pandemia está mostrando pra gente que a liberdade é uma coisa muito importante, que o contato com as pessoas é uma coisa muito importante e nós estamos agora sem essas duas coisas importantes. E por isso nós estamos piores do ponto de vista de depressão, de ansiedade. Fique atento a isso. Perceba um sintoma a mais disso, uma descompensação da sua depressão, do jeito de dormir, do jeito de se incomodar, da irritabilidade. Talvez precise conversar com o médico pra ajustar um pouco os medicamentos, mas não deixe de fazer as coisas pra prevenir essa piora. Busque coisas prazerosas, gente. E busque variar essas coisas prazerosas. Busque o contato com as pessoas, pelo menos pela tecnologia e pense o seguinte, nós temos que fazer de tudo pra que a gente saia vivo dessa história, porque nós temos muitas doenças crônicas que sempre nos atingiram e vão continuar nos atingindo e nós vamos vencer o coronavírus, mas nós vamos continuar precisando cuidar da gente. Essa é a dica de hoje. Beleza? Deixa eu passar aí.